Solange, de quem é? Diga! Meu coração! De quem é? Você me amou, eu brinquei de amar Tive a chance de valorizar Te odiei demais, você sofria Dei favor a uma vida vazia Percebi que te fiz muito mal Acordei, caí na real Vacilei com boba sem noção Vim aqui para pedir perdão E aí? Meu coração é seu Ele é todo seu Vamos lá no cartório passar ele Meu coração é seu Ele é todo seu Vamos lá no cartório passar ele pro seu nome Domingão, amanhã é nóis O Raimundão da raça Ai, de lista, Raimundão! Ai, papai! Brilho em cara, automóveis! Brilho em cara, automóveis! Chama-te os loja rir, meu amigo! Bigode, CDs, DJ Marinho! Você me amou! Eu brinquei de amar Tive a chance de valorizar Te odiei demais, você sofria Quem falou a uma vida vazia Percebi que te fiz muito mal Acordei, caí na real Vacilei com boba sem noção Vim aqui para pedir perdão Meu coração é seu Meu coração é seu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá no cartório passar ele Meu coração é seu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá no cartório passar ele Meu coração é seu Eu vim aqui pra poder te falar Que cansei de ficar no sofá Abraçada com a solidão Meu tempo, chegue cedo no lugar marcado Pra poder assinar o contrato e ser dono Do meu coração Meu coração é seu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá no cartório passar ele Meu coração é seu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá no cartório passar ele Pro seu nome Nara Mais essa, Narinha Xandinha Soleja